E começou hoje no Supremo Tribunal Federal a nona edição do prêmio Inovare, que apresenta iniciativas relacionadas à justiça e sustentabilidade. Quem tem os detalhes desta edição do Inovare é a repórter Mara Martinez. Boa tarde, Mara. Vai em frente. Boa tarde, Paulo. Bem, a cerimônia, ela tem o objetivo, aliás, o prêmio, ele tem o objetivo de incentivar essas práticas e reconhecer boas iniciativas de todos os magistrados. E logo após a abertura da cerimônia, o ministro-presidente aqui do Supremo Tribunal Federal recebeu uma homenagem por toda a sua dedicação à justiça brasileira, por ter contribuído para a justiça brasileira. Este ano, todas as regiões do Brasil se inscreveram. Mais de 400 inscritos nas seis categorias, juiz, advocacia, tribunal, Ministério Público, Defensoria Pública e prêmio especial concorreram ao prêmio Inovare. Uma comissão julgadora formada por 27 personalidades do ramo jurídico participam para poder avaliar aí os projetos de todos os projetos inscritos. Entre eles, nessa comissão, tem ministros aqui do Supremo Tribunal Federal que compõem a comissão, como ministro Ares Brito, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia Dias Toffoli, Luiz Fux e César Peluso. A cerimônia terminou agora há pouco. É a nona edição do prêmio Inovare. Paulo?